Afinal Preciso Festa Infração Festa Seja As Kirim Festa Onde? Pois o que eu estou colocando na garante? Então é isso. Quer dizer que não é isso. Mas é isso. Deus te abençoe isso. Que mundo pode falar dele? Filhamos! Mamães e nós aremos atrás? Não está chamando de mãe do que é assim, para que seja o Corre. Ele não tem sido muito difícil. Você quer dizer, você deve estar aqui? Não sei, eu peguei. Não sei lá. e o que é que é, não é? Ela não é. As mulheres me diz que não sou eu. A gente não tem nada que me levaram uma sorte. Isso é que eu costumava fazer isso. Não então nem faz nada. E o que eraria? A Tainte? A Tainte? A Tainte? . 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 Olá! Você sabe que é um pai? Não, você sabe que é um pai? Ele está falando, não é? Ele está falando, não é? Você sabe que está em 50 anos? Ele tem o quê? Ele está falando, não é? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ele não sei. e eu não vou dar a sua conta. Está na sua conta? Não conseguiu. Você que era para o seu filho e o seu filho de Deus? Não, não. Isso é isso. Eu não consegui. Não conseguiu. Você não conseguiu. Você não conseguiu. Você não conseguiu. Você não conseguiu. Não vou me dizer que está aqui. Não vai se sentir. Não vai se sentir. É isso aí? É isso aí? Se você me diz, eu não vou dizer, eu não vou dizer que eu não vou dizer. Eu não vou dizer que eu não vou dizer nada. Eu não vou dizer nada. Você vai ter um barulho de uma casa. Sim, é isso tudo. Eu não sei. Mas então você vai ter um barulho de uma casa. Temos... Esquerda para fazer isso. E, vamos fazer isso. Você vai ter uma casa no meu traço. E, isso vai ter mais... Você está na casa? Você vai ter uma casa com a casa com o trabalho. Você vai ter a casa com a casa com o trabalho. Você vai ter uma casa? mas não o que a gente consegue. Mas o que você acha é que não tem o que você acha. Se você encontra o que você faz isso, a gente também tem um bom trabalho. Você não conseguiu. Não, sim. Você viu isso? E já fez isso. Você viu isso. Você viu? Você viu isso? Você viu isso? A pessoa não tem o que não vai ser feito. O que você quer fazer isso, você está fazendo isso? Você deve ficar com a mão de uma garota. Como você quer fazer isso, você tem que fazer isso. Você quer que faça isso. Você já tem que fazer isso. Você quer que se venha? Você não quer que recebe isso. Não, eu não sei. Você quer que você... Então estou mais lento, mas me deixando, mas não posso elear. Aham, eu não posso pensar que não, você não pode fazer isso. Aham, eu não posso ganhar isso? Aham. Aham, eu estou com você. Mas entre muitos, eu não posso ter cuidado com isso. 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 Elas estão me ajudando com isso. Você perdeu de givencê-se? Eu não sei. Eu não sei. Você não sabe? Você não sabe? Eu não sei. Agora eu não sei. Isso aí. Eu não conheço eles. Não sei não. Num con grass. Não sei. People... Tu não é prazer? O que então você falar sobre um filho? Não. Quem disse? O que ele ia falar? Como você acha que o filho está fazendo sua hjelada? Sim. Outro! Você não está fazendo sua McLaren? Você não tem isso para ele celebrar essa coisa, hein? Ah! Você não sabe, eu já não falo. Você não sabe. A societal de uma mulher aumenta. Eu não sei. Então, não é... Eu não estou de cabeça, eu não sei. E aí? Por que não? A gente não se sente. Não há um problema. Vamos. Não. Não se sente. Não. Vamos. Não tem um problema. Não tem um problema. Não tem um problema. Não tem um problema. Eu não vou falar com isso. Eu vou falar com isso. Eu não vou falar com isso. Então vou falar. Quando você estiver chegando, eu vou colar. Eu estou feliz quando você morrer com a dosa. Ele é vindo para você! Está fria! Você está opusando! O meu Deus ainda não tem mais idê Ainda não, por que não acontece? Não há nada aí. Você sabe que só o xingui. Quero todo. Não há nada de você. Eu tenho alguém que hizesse. Você pode falar que eu estou fazendo para uma luta. Você sabe que você é sua amiga. Já, porque eu estou fazendo uma luta? Você não sabe que isso é um dia que eu posso falar. Vamos! É o que você vai! Seus amigos. Seja que eu tenho a luta para a celular, vocês estão fazendo fome contra o seuvel. Para o que ele não conhece o brilhante de água. Se você não desenvolvemos o nosso comissionário? Hoje esse dia não está esperado. Estávamos ao mesmo tempo e esperamos que esteja nossa cidade e estamos juntos. Estávamos a dar certo? Estávamos a palavra? O que você já faz ela com uma pessoa com a sua esposa? Se você não quer uma pessoa com 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 uma pessoa. Por que você não quer que eu vá? Assim você parece que eu zuvido para responder a sua família. Então, ele vai virar, eles vão virar. O que a gente tem que fazer? O que é que ele vai virar? O que é que ele vai virar? É que ele vai virar. Amém. 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 Você não conseguiu. Viu, Viu, viu. A senhora, você sabe que você tem que ter um dos randos, sabe? Você sabe que tem que ter um risco? Mas o que você tem? Eu não sei se eu. Eu não sei se você tem que ter um dos randos. Viu? Você tem que ter um risco? Eu não sei se você tem que ter um risco de surpresa. Sua risco de surpresa? Você não está se dizendo. Você pode me dizer que não me faz. Eu não vou ficar com muito louco. Eu não vou ficar com nada. Eu não vou ficar com nada. É o que você está fazendo. É o que você está fazendo. Você não sabe se que você está fazendo. Eu não sei. Não dá. Certo. Certo. Será que o cara está fazendo? O cara está fazendo. O cara está fazendo. Isso é difícil, mas não tem. Vamos ficar com a casa, você vai. Vamos ver. Você está fazendo o deus? Não. Isso vai ser mais fácil. Não. Não. Shhh, 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 shhh. Tadjah, Tadjah. Você está ouvindo falar no Senhor? Você está ouvindo? Dizemos a mentha, está a mentha. Oi, eu não vou falar no Senhor. Você está ouvindo. Tadjah. Vamos lá. Vamos lá. A gente está em um olhado. Jesus, Deus, Deus! Salve. Salve. Vá. Vamos. Salam, vá. Salam. Vá. Salam. E oi da rapidez. Vamos? Como você falou? Abra. Qual? A gente vai naqui a pouco. A gente vai ver com isso. Não, não sabe. Eu sei que vai ver. Não, não é. Eu não quero ver o que eu sei. Eu quero ver que o pessoal virou o lugar. Isso vai ver em casa. Eu quero ver com você. Por isso, você gosta de um homem de trabalho. Você gosta de um homem que está com o trabalho para você. Você quer dizer, você quer dizer, quando você quer dizer o homem que está no caminho. Você pode dizer que você está com o homem. Você quer dizer assim? Você quer dizer assim? Sim, você quer dizer assim. Amém. 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 Quer que 농úe si te ... Suscríbete. Nunca te dispone. Mãe... Morra... Eu digo que agora está entregando-lo para as ruas. Bázarás, pode ter mudança a ser livre para as ruas ou para as ruas. Sabe que? Nós temos tempo de comum. Vão poder ser mais... Como é que você quer dizer que está comigo novas? Não vai para quem está. Não vai para quem está aqui a comor do companheira? Gostém do que está nessa? Não consigo lá. Quem sabe quando está no trabalho? Como você está no embolador? 14 anos de друзья, 15 anos de guerra, 15 anos de guerra, 15 anos de guerra. Por fim, a gente não entra, mas não entra a luta de nós, não entra, eu sou o Senhor do nosso eu, mas eu sei que sou Luma, a pessoa que não tem. Sim, eu mesmo, a pessoa que está zona Luma, seastrassem alguns cases que estão no lugar afim, tem um problema. Isso. A partir de aí. Vê que ainda não está nao? Isso, não está. Olha só ele. Ele não está. Ele não está. Ele não está. Essa questão é para você. Você não está burrindo de uma empresa. Tivemos não. Você está nao? Você está nao? Sim, mas. Lala. Ah. Ta, olha o que ele está indo. Eu não sei ainda, mas se não vai. Se lembra? Você não vai pela oportunidade de viver com um minuto? Olha como ele disse que a gente não está fazendo. Ah, olha. E eu não sei ainda. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Como eu estou fazendo? Eu não sei a pessoa. Você não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Vou para você. Não sei se, não sei. Eu vou te dar uma olhada. Vou te dar uma olhada. Não sei. Vou te dar uma olhada. Vou te dar uma olhada. Vou te dar uma olhada. Seu pai, não vai? Vou te dar uma olhada. Amém. 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 L timing. Já... Áis... Já... Máos... Máony... Más... Nál... Nál se... Nál... Máony... Lá... Máony... Cá... Máony... Não vou te amar porque você tem que morrer com isso Não, não vou te amar Não vou mesmos se santos Você não sabe que... Não é verdade, Deus... Você não sabe que na frente Se vai fazer uma coisa e ela não vai bater Você não sabe? Eu não tô com isso Eu não tenho consciência Eu vou dar uma olhada para você. É legal. É legal. Você não sabe. 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 Amor eu... O que você acha, Kabi? Eu não lhe estou. Eu não lhe estou? Você não lhe está. É sério, eu não estou! Vamos do que. Vou para o homem, Kabi. Que sim! Mas o homem está bem assim. Kabi. Mãe! Você acha que o que você fala israelita é sua vida? É verdade! Eu quero dizer que não seja isso. Eu acho que é uma pessoa que não fica segura de sua vida. Eu acho que é que é uma pergunta. Você fala que é uma pessoa que não está em seus amigos? Que que é isso? É uma pessoa que não está mexendo. Sim. Você faz isso aqui? Como o meu amor... Vai ter muito cuidado... Vai ter muito cuidado... Enquanto o que ele quer? Não perdeu muito em breve... Para Deus... Meu Deus... Eu estou muito feliz... Então você não mudou em sua vida... Aidel... Você já faz com certeza que você já faz com todas as sabzes... Como é a mais? Me jura... Mas vamos ao passo a passo. Vamos fazer a minha cara também. Não é certo. Eu não sei como é como me chamou no masque. Não está. Então, não está. Não quer dizer. Você viu sobre isso? Não tem um jeito. Isso é claro que não estámos com você. Você tem que seru um alheado para você. Obrigado. 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 Sabes David. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Fara. Sem Force. Mais. Isso. Video disso. Como você quer ver onde é o Sr. Edgeco? Eu não sou muito o Sr.'dea. Eu não sou fácil de fazer nada. Eu não sou muito como o Sr. Edgeco. Eu não sou mais fácil de falar. Você não soube como? Eu não sou mais fácil de falar. Eu sou por mim. Lembra aqui. Eu não sei mais fácil de falar. Não eu tenho certeza. O que é isso? Não, não é? Abdi, você tem que fazer transferência? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não! Não19. affer a mesma pessoa. Mais uma vida e a mesma coisa o prêm, não? Numa, tenha que obteria a mediante do risco. Não importa. Ai! Ajuda-nos em uma casa. Não pode. Não vai ter... Se escuta. Por que a gente não acha que o homem não foi me... Que isso ficou bom? Não, nem antes. Você não pode ter nameleza. Eu conheço mas. Não assiste? Não, eu não estou. Não vou fazer isso. A pera... Não. Vamos lá. 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 Vamos lá.